Ah, merci. Poxa, eu queria tanto achar outro jeito de falar merci. Você já pensou isso? Às vezes tem umas coisas que a gente aprende em francês, em qualquer língua estrangeira que você esteja aprendendo, e que você só consegue usar daquele jeito. Mas se fosse a sua língua mesmo, você saberia várias formas de dizer a mesma coisa. No caso, como agradecer em francês. Se você tem essa dúvida, vem comigo. Hoje eu vou te ensinar várias formas e nuances diferentes para você agradecer em francês. Ah, a primeira forma, é claro, é você usar o famoso merci, tá tudo certo. Só que aqui você pode até usar uma técnica de pronúncia para você soar bem francês mesmo, que é colocar um certo ar na palavra merci. Então, às vezes, os franceses, ao invés de falar merci, eles colocam um ar na palavra e fica assim, merci, merci, merci. Praticamente não sai nenhuma vogal. Eu sei que isso pode soar muito estranho para você, mas isso acontece demais. Você encontra isso em filmes, você escuta isso pelas ruas, então não perca a chance de colocar isso em prática, falando merci, merci. É, tipo, quando você não precisa fazer muito esforço para agradecer, sei lá, alguém abriu a porta para você. Você não precisa falar merci, sabe? Tipo, ser muito enfático ou enfática. Então, você pode simplesmente colocar ar na voz merci. É, vai lá. Agora, vamos agora, de fato, a outras formas de agradecer em francês. Se você simplesmente disser merci, vamos ter, em algumas situações, um pouquinho de problema. Porque a cultura francófona, não só da França, mas a cultura dos países e dos lugares onde se fala francês, é uma cultura que faz muita questão de formalidade em alguns momentos. Então, o merci, ele acaba sendo muito neutro. Não é que ele é informal, mas ele acaba sendo muito neutro para uma situação em que você precise de uma formalidade maior. Aí você pode dizer, je vous remercie, je vous remercie. E também pode falar rápido, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. É uma forma que você pode usar com pessoas que você não conhece, por isso o uso do vous, e com um chefe, uma chefe, alguém com quem você realmente precisa mostrar muito respeito. É claro que não em toda empresa vai ser assim, mas em uma empresa em que você precise mostrar essa hierarquia, você vai usar desta forma. Cuidado, porque eu falei, é claro que não é em qualquer empresa, mas nunca você vai tratar um chefe, na França, de tu. E por isso você nunca usaria a expressão, je te remercie, je te remercie. Essa você vai usar para familiares, para amigos, para pessoas, colegas do trabalho com quem você tem uma maior proximidade. Je te remercie, je te remercie. E aí, de novo, a gente acelera, corta um pouco algumas vogais e fala, je te, je te. Ao invés de falar, je te remercie, fica, je te remercie, je te remercie. Quanto mais você faz isso, mais informal vai ficando. Então, se você não quer ser tão informal, você vai falar, je te remercie. E se você quer ser mais informal, você vai pronunciar, je te remercie, je te remercie. Agora, como será que se diz, muito obrigado? Nossa, muito obrigado. Aí você fala, merci beaucoup, merci beaucoup. Vai usar a palavra, beaucoup, que significa muito no final. Merci beaucoup, não vale você falar, beaucoup merci, tá? Não vale. É merci beaucoup, merci beaucoup. Alors là, merci beaucoup. Você pode intensificar isso. Vraiment merci beaucoup. Você pode intensificar. Mas, simplesmente dizer merci beaucoup já tá ótimo. Se você quiser ir além do merci beaucoup, você também pode usar o un immense merci. E aí, normalmente, os franceses vão fazer essa ênfase na palavra immense mesmo. Un immense merci. Alors là, un immense merci. Não é tão usado na região de Paris, mas em outras regiões da França, você pode ouvir por aí. Un immense merci. E lembrando só que você tem que querer agradecer muito alguém pra dizer isso. Agora, preste atenção. Imagine que, num domingo, chuvoso, seis da tarde, tá tudo fechando. Que na França as coisas fecham nesse horário. Você esqueceu de comprar o presente da sua sogra? Pois é. Ela vai te matar. E aí, você sai desesperado ou desesperada na rua tentando achar alguma coisa aberta. Aí, de repente, lá no fundo, você encontra uma floricultura. E aí, você fala... Pois é. Esse é o graças a Deus em francês. Muitas vezes, as pessoas me perguntam, como é que fala graças a Deus? Na verdade, os franceses não usam tanto graças a Deus quanto aqui no Brasil a gente usa graças a Deus. Então, você só vai usar isso em uma situação em que, de fato, você queira agradecer de forma muito intensa. E eu vou te falar mais. Mas, muitos franceses não são... Eita, como que eu vou falar isso? Peraí. Já sei. E tem um outro ponto cultural interessante de você saber. É que a França faz questão de ser um país laico. Ou seja, que a França não é conectada a uma religião específica. E, por isso, essas expressões que tem Deus no meio, costumam ser expressões que são mais ligadas a pessoas que têm alguma religiosidade mais forte. Eu sei que isso acontece aqui no Brasil também. Mas, aqui no Brasil, é bem comum que alguém que nem acredita em Deus fale graças a Deus. E, na França, isso já não é tão comum. Se a pessoa não acredita em Deus, ela não vai falar Dieu merci. É muito raro que ela diga isso. Ela fala, ah, heureusement, vai falar alguma coisa do tipo. Com essa expressão aqui, você tem que tomar um certo cuidado. Que é a expressão merci ma belle, merci ma grande. Aqui eu falei no feminino, mas poderia ser no masculino. Mon grand, por exemplo. Por que você tem que tomar cuidado? Porque o uso de ma belle, mon grand, ma grande, é um uso muito carinhoso. Então, você não vai usar isso com qualquer pessoa. Aqui no Brasil, eu poderia dizer, muito obrigado, querido. Para qualquer pessoa, mesmo alguém que eu nem conheça. Eu acabei de conhecer, estou na rua. Obrigada, querida. Não, na França, só é querido e querida quem você tem uma intimidade grande. Então, tome cuidado, porque se você usar em uma situação em que você não deveria, você pode ser mal interpretado. Ou achando, as pessoas achando que você está flertando, ou que você está zombando com elas, assim. Tirando uma com a cara delas mesmo. D'accord? Mais duas explicações que são importantes. Merci pour ou merci de. Por exemplo, eu poderia dizer, merci pour le repas. Merci pour le repas é porque eu estou de barriga cheia, comi bem e eu te agradeço pela refeição, pela comida. Merci pour le repas. E merci de é com uma ação. Então, por exemplo, merci de réserver avant de venir. É como a forma de eu dizer quase que por favor. Apesar de ser a palavra obrigado, é um sentido de por favor. Merci de, merci pour. Um dos maiores choques dos alunos de francês, dos estudantes de francês, é quando eles chegam nas cartas formais. Porque o final de uma carta formal, que aqui no Brasil seria ATT, né, atentamente, em francês é gigante. E eu vou ter que ler aqui para conseguir te explicar direitinho e não deixar passar nenhuma palavra. Existem muitas formas de você terminar uma carta formal, mas aqui eu quero te dizer como que eu falo assim com os meus melhores cumprimentos. Que é uma forma de agradecer, correto? Aqui no Brasil, raramente você vai usar isso, mas na França vai usar a beça. E aí você vai dizer, por exemplo, Je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations distingues. Vou repetir. Je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations distingues. E o que isso significa, Elisa? Significa que, ó, é isso que eu preciso ler na verdade, a tradução. Peço-vos que recebam a expressão dos meus melhores cumprimentos. Eu sei que isso pode parecer um exagero, mas até hoje os franceses terminam cartas formais com este tom de pomposidade em seu linguajar. Agora, indo para um outro extremo, na internet, toda pomposidade francesa desaparece. E se você quiser dizer merci em francês, tipo quando a gente fala obrigado escrevendo OBG, né, obrigado ou obrigada, só escrevendo OBG na internet, em francês fica MCI. E se você lê isso por aí, isso significa merci. Ou ainda a forma mais comum que os blogueirinhos e as blogueirinhas por aí usam em francês é Mille Merci. Oh, Mille Merci. Mille Merci. Tô fazendo cara de blogueira? Tá. Agora, para a gente terminar, você deve ter anotado um monte de possibilidades para agradecer, mas como que eu retribuo um agradecimento? Tipo em português, quando eu falo de nada. Será que existem formas variadas também? Se for para um amigo, para alguém que você conhece de perto, um familiar, um amigo, você vai falar je t'en prie, je t'en prie. E aí, de novo, você pode falar mais rápido, comendo algumas coisas aí dessa frase que eu já vou te mostrar, e isso fica mais informal. Então, je t'en prie ou je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Então, o je t'en prie vira je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Se for formal, você vai mudar o te por vous e vai virar je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. E algumas outras formas, é o de dizer, por exemplo, c'est rien, c'est rien, não, não é nada, c'est rien, c'est rien. A pessoa te agradece, você fala c'est rien. Ou ainda, pas de problème, pas de problème, não tem problema, pas de problème. Ainda temos a opção do avec plaisir, foi um prazer, avec plaisir, avec plaisir. E para a gente terminar, o famoso e mais usado, dorien, dorien, de nada. Alors voilà, merci beaucoup de me avoir accompagné dans cette vidéo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante coisa e anotado. Se você não anotou, assiste de novo. E já aproveite, se inscreva no meu canal, deixe seu curtir. Et on y va! Vamos colocar tudo isso em prática. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!